Santiago Vitor, de seis anos, se concentra para mais uma partida. Irá enfrentar o irmão, João Vitor, de cinco anos. O desafio está neste tabuleiro. É o xadrez que entrou na vida deles há seis meses. Entre damas, peões e torres, lições para a vida. Tudo muito bem calculado. O valor das peças. Cada peça tem um valor, então? Tem. Qual delas, por exemplo? Conta para mim. Cavalo três, bispo três, pião um, cavalo eu já contei. Dama nove, torre cinco. Bons resultados na escola. A disposição para a matemática agora é outra. Aqui, eles aprendem uma regra básica para a convivência em grupo. Também, saber perder e ganhar. Eu gosto de perder e ganhar. Aprendeu, então, a perder e a ganhar? São momentos em que uma guerra é simulada. Assim é o xadrez. Esta é a estratégia do jogo. Voltada para a avaliação de posições no tabuleiro e com o estabelecimento de metas a serem atingidas. Durante a avaliação, o enxadrista deve levar em conta o valor das peças, a estrutura de peões, a segurança do rei, domínio de espaço, já que cada uma das peças pode ter movimentos variáveis. E com isso, se cria o controle da área, deixando o adversário impossibilitado de movimentar. As crianças aprendem a ficar quietas, a se comportar, principalmente a respeitar um ao outro e a vencer sozinha. Porque no xadrez, a criança precisa raciocinar e não ajuda a não ser do professor na teoria. A partir do momento que elas aprendem a jogar, que aprendem a teoria, elas passam a jogar sozinhas. O projeto funciona aqui na Biblioteca Municipal de Itiltaba há cerca de sete anos. Por mês, cerca de 210 alunos passam por esses tabuleiros aprendendo a arte do xadrez. E muitos deles já se tornaram campeões e vice-campeões em competições em todo o país. Fazem parte também 31 deles da Federação do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Rafael está no projeto há três anos. Fala com o amor de cada dia de aula e de muito aprendizado também. Ajuda a responder perguntas, fazer contas. Ajuda na matemática, então? Muito na matemática. Ficou mais tranquilo também, mais calmo? Ficou. E quando perde? Como é que é? Ah, eu aprendo. Aí na Copércio, eu aprendo o mate, que eu tomo. Por que você perdeu, você aprende mais um pouco para não errar de novo, não é? Ajudou muito e a minha mãe fala sempre para minha irmã e eu jogar. Então a família incentiva, então. Aham. Sinal que está dando certo, né? Sim.